Aleluia! 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 Jesus Cristo, Salvador, destruiu o meu e o meu nome Fez brilhante de você e a luz e a vida é imperecível Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco! Ele está ouvindo A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a nós, Senhor! Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó Junto com seus discípulos e uma grande multidão O filho de Tineu, Martineu, que era cego e mendigo Estava sentado à beira do caminho Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazarene, estava passando Começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim Muitos o repreendiam para que ele se calasse Mas ele gritava mais ainda Filho de Davi, tem piedade de mim Então Jesus parou e disse Chamai-me Eles o chamaram e disseram Coragem, levante-te Ele te chama O cego jogou o manto Deu um pulo E foi até Jesus Então Jesus lhe perguntou O que queres que eu te faça? O cego respondeu Mestre, que eu veja Jesus disse Vai, tua fé te curou No mesmo instante, ele recuperou a vista E seguia Jesus pelo caminho Palavra da salvação Glória a nós, Senhor! Aplausos